Oi, pessoal. Então, vamos começar hoje? Estão me ouvindo? Está tudo certo? O som? Aqui está bem. Está bem? Então, está bem. Sejam bem-vindos, então. Hoje o nosso comitê territorial aqui está especial, que é para falar sobre a lei geral. A Sandra, ela está me ajudando nesse processo. Ela não está presente hoje, ela tem um evento em Florestópolis, mas nas próximas ela estará presente também. A Juliana, qualquer dúvida, pode falar com ela e o Mauro vai ser o nosso palestrante hoje, tá? Sejam bem-vindos e vamos lá com você, Mauro. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Foi solicitado que a gente fizesse uma abordagem sobre a lei geral e sobre os principais aspectos dela, né? Quais são os objetivos dessa lei e o que a gente pode, na prática, é trazer de melhoria para o nosso município, utilizando a lei geral e as diretrizes legais previstas nela, né? Assim, primeiro, eu gostaria de dar um lembrete para vocês que provavelmente o município de vocês, ou o município que vocês atuam, já tem a lei geral implementada em algum momento. Porque em 2006 foi feita a lei 123 de 2006. Essa legislação, na época, para poder utilizar alguns benefícios que estavam previstos nela, exigia que o município fizesse a implementação no âmbito municipal. Então, os municípios, o SEBRAE fez um trabalho bastante vigoroso naquela época, no sentido de convencimento e de mostrar importância para as gestões da época, lá de 2006 em diante, com relação à necessidade de implementar essa lei. E, há um tempo atrás, tinha só três municípios no Paraná, dos 399, que não tinham implementado ainda a lei geral. De maneira que, eu acredito que não seja nenhum de vocês, porque dois deles eram para baixo de Londrina e o terceiro era bem longe da nossa regional norte. Aí, me parece, a Juliana falou que são 11 municípios, não sei bem o nome deles, mas como não é, a região desses municípios que eu falei para vocês antes, acredito que a lei geral exista no município de vocês, pode ser que ela não esteja atualizada, pode ser que tenha que se fazer um trabalho de atualização dela, tá? Porque, original, a lei é de 2006, depois, em 2014, vieram várias mudanças nessa lei no âmbito federal, essas mudanças também implicam em serem atualizadas nos municípios, tá? Mas a gente vai agora, eu vou compartilhar a minha tela, nós vamos falar dos principais capítulos, no sentido de os principais benefícios que vocês podem atingir, tirando a lei geral do papel. Aí, qual é a função dos comitês gestores e do comitê territorial? É ser um guardião dessa lei, para ela não ficar engavetada, esquecida. Então, a gente pode tirar ela do papel com atenção nesses capítulos e ter como alvo, né, esses benefícios que eu vou falar hoje. Eu compartilhei minha tela aí, vocês, alguém confirma para mim, por favor, se já está vendo a apresentação? Então, nós vamos falar aqui da lei geral da pequena empresa e as oportunidades de desenvolver o seu município, que essa legislação traz. Antes de entrar diretamente nos benefícios, assim, o cenário, apesar da gente, né, já falar isso, é que os pequenos negócios são basilares na nossa economia, né? O SEBRAE divide em quatro segmentos por faixa de faturamento, com exceção do pequeno produtor rural. Os segmentos seguem, por acaso, né, os critérios previstos na lei 123 de 2006, que é a lei da micro e pequena empresa. E são os seguintes, o microempreendedor individual, que é aquele que pode faturar até 81 mil reais de receita bruta no exercício fiscal, né, desde que pegue o exercício fiscal inteiro, de janeiro a dezembro. A microempresa, que pode ter um faturamento de até 360 mil reais no exercício fiscal. E a EPP, que aceita um faturamento até 4 milhões e 800. Então, todas essas categorias de empresas estão contempladas na lei geral. Pequeno produtor rural e também pequenas cooperativas são, podem usufruir dos mesmos direitos, desde que o faturamento não exceda o teto ali da EPP, que é 4 milhões e 800. A importância do segmento econômico, que eu havia dito, 99% de todas as empresas do país são pequenas empresas, ou médias, né, como empresas de pequeno porte, são os maiores empregadores do país. De cada 10 trabalhadores brasileiros, 6 são trabalhadores do pequeno negócio, seja formal ou informal, e somos responsáveis por 20% do PIB do país. Isso, esse percentual, né, de cada 10 trabalhadores, 6 são de pequeno negócio, aumenta muito quando a gente vai para cidades menores, que é o nosso caso, né. Normalmente, nós não temos grandes empresas nos pequenos municípios, e sim várias pequenas empresas que dão o suporte quase 100% da economia local. Aí nós temos a história de sobrevivência nos dois primeiros anos das pequenas empresas no Brasil. É de 74,8%. No sul do país, é um pouquinho maior, 71%, é 76,1%. Quer dizer que tem muito empreendedor que não consegue suportar até o segundo ano de existência da empresa. E as principais causas de não conseguir superar os dois primeiros anos, tem algumas delas relacionadas aí, e uma delas é a insuficiência de políticas de apoio, que aí é o objetivo do comitê territorial, dos comitês gestores locais, né, é trabalhar as políticas de apoio. É lógico que não depende só da gente, como a gente pode ver, tem a questão individual de cada empresário, de cada empreendedor, que pode ter falhado no planejamento, na falta de gestão, pode ter as dificuldades da economia como uma conjuntura, mas tem a parte da insuficiência de políticas de apoio, que é onde nós podemos trabalhar. Então, como é o ambiente para esse empreendedor? Nós vamos falar em cada um desses tópicos, mas é assim, a pessoa tem uma ideia, se ela consegue ser recebida ali numa sala do empreendedor ou numa estrutura parecida com essa, desenvolvida pelo poder público, que oriente e facilite a abertura dessa empresa, porque o empreendedor ainda é só uma ideia, pessoa física, mas ele vai lá e consegue facilmente abrir um CNPJ e começar a trabalhar nesse sentido, ele pode decolar e ir avante. Agora, se ele começa a enfrentar muita burocracia, muita dificuldade, de um lugar ele é mandado para outro, às vezes em cidades menores ele tem que se deslocar para outras cidades, para ir atrás dos órgãos públicos que cuidam da parte burocrática, e numa dessas esse cara desiste e nem monta essa empresa, nem monta esse empreendimento. É isso, e esse é um dos capítulos que nós vamos tratar, que a lei geral procura melhorar. Então, nós vamos falar de melhoria do ambiente da micro e da pequena empresa, do cenário da micro e da pequena empresa, nesses territórios, nesses municípios. Quais são os capítulos, ou quais são os tópicos que nós podemos melhorar nos nossos municípios? Então, nós temos acesso a mercados, que é o trabalho na compra local, é o município fazer licitações ou incentivar que o empresariado local participe de suas licitações, e aí você vai aumentar o percentual de compra local, a parte de simplificação e desburocratização, três é o acesso ao crédito, quatro é a tributação, cinco, o desenvolvimento ou a melhoria do ambiente do associativismo, seis, a educação empreendedora, sete, a inovação, o acesso à justiça, e nove, o microempreendedor individual. Esses são os capítulos, depois, se vocês tiverem interesse, a gente pode disponibilizar esse slide, porque ele é interessante, que nos faz sempre lembrar quais são os nossos objetivos, e como nós estamos caminhando em cada um deles, aí é papel do comitê territorial, ou dos comitês locais, dos próprios municípios. Quais são as vantagens de colocarmos a lei geral em prática? Nós vamos atingir o fortalecimento da micro e pequena empresa, nós vamos estimular o empreendedorismo, a geração de emprego e renda, vamos estimular a formalização de empresas, contribuir para a melhoria e o aumento dos serviços públicos para a micro e pequena empresa, consequentemente aumentar a arrecadação dos municípios, sem aumentar a carga tributária, formação de parceria com o setor público e privado, que permitam complementar e potencializar os recursos e esforços envolvidos, visibilidade das práticas municipais de apoio à micro e pequena empresa, e melhoria e aumento dos serviços públicos para a micro e pequena empresa. Falando um pouquinho de cada capítulo, só para a gente poder mostrar para vocês as possibilidades, né? E aí, ao final, se vocês quiserem anotar as dúvidas e eu conseguir respondê-las ao final, a gente bate um papo a respeito de cada uma delas, tá? Na parte de acesso ao mercado, a compra local, são oportunidades de negócio que o município tem e que pode fazer. Eu vou interromper um pouquinho a apresentação do slide, vou passar um vídeo para vocês que demonstra de uma forma, assim, bem simples e clara de qual é a proposta da compra local que deve ser desenvolvida pelo município. Eu acho que o som vai sair direitinho, que eu já testei com o Sinara, mas se por acaso não estiver saindo, por favor, Juliana ou Sinara, vocês me avisem. Como gestor público, você sabia que comprar dos pequenos negócios locais contribui diretamente para o desenvolvimento da cidade e do seu estado? Isso mesmo, adotando a Lei Geral das Microempresas, um ciclo virtuoso se informa e muita gente sai ganhando, inclusive a administração pública. Vamos explicar melhor. Implementando a Lei Geral das Microempresas, criada em 2006, o acesso às compras públicas é facilitado para microempresas e empresas de pequeno porte locais. Com isso, estes empreendimentos formalizados têm mais chances de se habilitar às compras públicas. Participando desse mercado, essas empresas podem investir mais na qualidade de seus produtos e serviços, além de aumentar a sua capacidade de produção. Com a melhoria dos serviços, têm acesso a novos mercados, possibilitando investir no seu crescimento e contratando mais colaboradores. Com novos empregos, o consumo local cresce e, com ele, a distribuição de renda e a movimentação da economia de outros setores. Assim, há maior arrecadação de impostos para o poder público. Estes tributos voltam para a cidade ou o estado em forma de investimentos, melhorando os serviços públicos e gerando bem treitorias para a população. Para se ter uma ideia, pelo FMI, a cada R$ 1 investido em compras governamentais, existe um retorno de R$ 1,70, por meio de geração de novos empregos e renda e circulação de dinheiro na economia local. É 70% de retorno para o município. É mais estímulo para esse ciclo virtuoso girar mais e mais. Faça o desenvolvimento de toda a sua região acontecer. Dê oportunidade para microempresas e empresas de pequeno porte nas compras públicas. Acredite no potencial dos pequenos negócios locais. E conte sempre com o apoio do Sebrae. Então, pessoal, como eu disse, eu acho que o vídeo é bem claro nas oportunidades que surgem quando o município começa a trabalhar a compra local. E aí pode ser municipal ou como vocês estão num comitê territorial, pode ser via território também com a união dos municípios efetuando compras voltadas para empresas que estão nesse território que vocês trabalham. É um trabalho que tem que ser desenvolvido e que pode trazer grandes resultados. Porque, vejam, se a gente imaginar uma compra pequena que o município faça, que para o município, para qualquer município por menor que seja, uma compra de 100 mil reais não é um valor vultuoso. Para uma empresa pequena do município pode sim significar um valor considerável. Mas para o município 100 mil reais é pouco. Esses 100 mil, se essa licitação é vencida por uma empresa de fora, esse dinheiro vai embora e só chega o produto que foi comprado ou o serviço a ser prestado. Mais nada. o dinheiro vai lá para outra cidade. Enquanto que, se a gente conseguisse que empresas locais vencessem essa licitação e recebessem esses 100 mil, veja só, se for uma prestação de serviço, direto já temos um retorno de ISS. Se for indústria ou comércio, tem o repasse de ICMS que vai ser um pouco maior por conta dessa compra. Aí, a empresa recebe esses 100 mil reais. ele, a empresa paga o empregado, o funcionário dele, às vezes precisa contratar novos empregados, gerando mais emprego, mas vamos dizer, da circulação do dinheiro no município. Então, a empresa recebeu o dinheiro, aí ela paga o empregado, esse empregado quita dívidas ou faz compra no supermercado, esse supermercado, por sua vez, paga o seu empregado e esse empregado compra remédio na farmácia. Então, o dinheiro circula na economia local. Tem um estudo que diz que ele circula em média sete vezes antes de ser evadido o município. Então, melhora a qualidade da economia local. Por isso, é um capítulo muito interessante, ele tem, eu acho que quando vocês forem trabalhar cada capítulo, tem que ver os detalhes de cada um deles e ver quais são as oportunidades delas, mas é interessante atualizar a lei local para vislumbrar esses direitos e essa possibilidade de melhorar a compra local e manter o dinheiro no município, melhorando, por consequência, a economia local. Depois, outro capítulo é ligado à simplificação e desburocratização. Veja, depois da lei geral é que surgiu a ideia da rede SIM, da empresa Fácil. Isso foi sendo implementado e aí, por conta de uma imposição da junta comercial e da forma como o governo estadual tratou a abertura de empresas no estado, hoje em dia, praticamente, vocês, todos os municípios utilizam a rede SIM, estão interligados com a rede SIM, alguns completamente interligados em que tudo funciona de uma maneira por software, em que não é necessidade do trabalho humano. Outros municípios não estão completamente interligados porque a sua parte da TI não está interligada com a rede SIM completamente. Aí, vem a informação da rede SIM, manualmente, o funcionário público tem que ver o que é que veio para poder trabalhar dentro da rede interna do município e depois encaminhar a resposta para a rede SIM dentro dos prazos já pré-estabelecidos. então, essa parte da rede SIM já é uma realidade em todos os municípios. O que pode ser feito é trabalhar para melhorar essa parte de simplificação e de burocratização. Por quê? Aquilo que eu falei para vocês, às vezes, o empreendedor tem uma ideia que poderia virar uma empresa de sucesso que vira depois uma empresa pequena, começa como MEI e depois vira pequena empresa, EPP e até grande empresa desde que encontre um terreno fértil para que a ideia dele vá adiante. Começa com a desburocratização e simplificação da abertura do negócio dele e dele começar a trabalhar e atuar. É tudo intimamente ligado, né? Cada capítulo que a gente fala, bom, o cara tem dificuldade por burocracia e tal, ele já morre ali antes de abrir a empresa dele, mas, vamos dizer, ele superou essa fase e consegue abrir a empresa e tal. O que ele precisa para poder crescer ainda mais? Acesso a crédito. Ele não precisa pagar 100% do investimento dele. Ele pode e deve ter uma parte da alavancagem dele feita por dinheiro emprestado e esse dinheiro obviamente emprestado a um juros barato, um juros que caiba para que ele possa efetivamente alavancar o negócio dele e crescer. Implementando os capítulos de acesso a crédito, nós vamos trabalhar com quais objetivos? É fomentar ou aumentar os empréstimos do Fomento Paraná, que já é um banco do Estado que trabalha fortemente nos municípios, e trazer as sociedades garantidoras de crédito. E aí eu pus aqui no slide a Garante Norte, mas tem Garante Noroeste, tem várias sociedades de garantia de crédito que podem vir a atuar nos municípios, como implementando e trabalhando esse capítulo de acesso a crédito. Aí vai fazer os contatos com a sociedade garantidora de crédito mais próxima de vocês para poder acessar aos benefícios que a SGE pode trazer à região ou ao município. A parte de tributação também é adequar a cobrança dos tributos de acordo com o que está previsto na legislação, existem alguns detalhes, como, por exemplo, a cobrança de renovação de alvará de microempreendedor individual. Então, a legislação prevê que o MEI deve estar isento de qualquer cobrança. Se o município está cobrando, está fazendo uma cobrança a mais do que deveria, não está adequado à Lei 123-2006, precisaria adequar isso. E outros detalhes tributários que também a gente deve fazer essa adequação e é com esse capítulo de tributação da Lei Geral de Pequenas Empresas que nós vamos poder olhar para esse assunto. Então, com relação a esse exemplo que eu dei de microempreendedor, não precisa cobrar a renovação do alvará. Se não olharmos para a Lei 123, se não olharmos para essa legislação que foi implementada no âmbito municipal, às vezes só reproduzindo o que estava escrito na Lei 123, que é a Lei Federal, algumas interpretações podem vir no sentido de que, ah, não, mas se eu não cobrar a renovação do alvará, eu estou fazendo indevidamente porque eu estou abdicando de recursos que eu tenho obrigação legal de pegar enquanto município. Sim, existe essa determinação legal, mas quando você olha a Lei 123, você entende que ela se sobrepõe a essa questão, então não acontece isso, quando você não cobra renovação de alvará, você está fazendo certo de acordo com o que está previsto na Lei 123, 2006 e também na sua legislação municipal. Melhorar o associativismo, o ambiente de associativismo, que nem eu disse a vocês já algumas vezes, está tudo interligado, todos os capítulos, todos os temas que eu estou falando para vocês aqui, estão interligados e se a gente consegue menos burocracia, acesso a crédito, a tributação adequada, eu vou melhorando esse ambiente e eu consigo despertar nas pequenas empresas ou nos meios, a possibilidade deles se associarem para poder abocanhar fatias de bolos que sozinho eles não conseguem alcançar. então eu vou automaticamente trabalhando todos os capítulos da lei geral melhorar também esse ambiente de associativismo. A parte de educação empreendedora também é um capítulo que vem junto que é a possibilidade de trabalhar quem sabe o JEP com parcerias aí feitas junto ao SEBRAE que é Jovem Empreendedores Primeiros Passos vai trabalhar nas crianças que estão sob a tutela do município então de primeira a quinta série tem um programa que a gente já vai desenvolver o empreendedorismo nessas crianças veja sempre eu digo nós estamos melhorando o ambiente da micro e da pequena empresa no território ou no município desde quem já está lá na frente empreendedor trabalhando pagando imposto até as crianças atrás para que venham a ser empreendedores e esse programa é interessante porque ele não não trabalha só a iniciativa privada ele trabalha o despertar do empreendedorismo na criança e aí essa criança vai ser um funcionário público empreendedor um prefeito empreendedor até mesmo um empresário empreendedor ou um empregado empreendedor mas ele vai vai ter desperto nele é uma linha mais forte de empreendedorismo de atuação proativa produtiva inovação em tecnologia né vejam a gente vem sempre trabalhando a inovação em tecnologia não é só startups mas também é a possibilidade de desenvolvimento de startups a nível territorial qualquer processo que esteja sendo feita pelas empresas no território de vocês que possa ser melhorado mesmo que com uma solução já existente não é uma uma solução inovadora mas é uma solução que não está implementada no município e aí alguém enxerga aquela melhoria implementa uma melhoria que já existe né implementa ela e melhora esse processo né de construção ou de produção é uma inovação então a gente vai né com esse capítulo tentar desenvolver essa inovação voltado a parte de startups também temos a possibilidade né de produzir lei de inovação em tecnologia no município decreto de inovação em tecnologia né nos municípios e no território como um todo é isso vai criar um ambiente onde você vai tentar fomentar a existência de startups e aí às vezes uma startup se desponta e já traz resultado positivo né a curto ou médio prazo ou às vezes várias startups viram pequenas empresas e vão se desenvolvendo isso tudo vai trazendo a melhoria do ambiente da micro e pequena empresa no âmbito local quando eu trabalho essa melhoria eu estou criando uma atratividade para o meu município e aí eu vou fazer o caminho reverso do que vinha sendo feito anteriormente ou há 10 15 anos 20 anos atrás 30 anos atrás em que as pessoas né os jovens saiam do município para estudar fora num médio ou grande centro e aí não voltava mais porque não enxergava atratividade de mercado no município onde ele nasceu então a ideia quando a gente melhora esse ambiente e transforma isso tudo aqui nós vamos trazer uma atratividade de ambiente para esse município primeiro hoje com o EAD às vezes o jovem não precisa nem sair né do pequeno município para concluir o estudo dele no terceiro grau que seja segundo mesmo que saia se eu tenho um ambiente interessante nesses municípios de origem eu tenho atratividade de retorno para que esse jovem vá para fora se capacite e aí ele volta para o município e melhora o ambiente desse município com a capacidade que ele adquiriu fora do município então essa é a ideia e aí tem o caminho reverso que eu digo é muitas vezes nos grandes centros as pessoas estão enxergando baixa qualidade de vida o que eles lembram da infância e da juventude e dizem putz lá no meu município eu tinha tanta facilidade era tão bom eu tinha segurança eu tinha uma série de coisas então quem sabe se eu encontro um ambiente um terreno mais propício para o empreendedorismo para a minha empresa frutificar lá eu vou ter mais empregos e aí esse jovem pode retornar ou mesmo esse adulto que já está fora há algum tempo pode retornar pegando o emprego que está surgindo ou pode retornar para investir num negócio lá e ser empreendedor numa nova num novo segmento no seu município de origem a parte do microempreendedor individual eu acho que está bem ligada com a sala do empreendedor atuante nos municípios e aí é um ponto né físico em que o empreendedor que está lá tendo uma ideia vai chegar lá e entender como ele pode montar a microempreendedora individual dele quais são os direitos e os deveres entender qual é o caminho qual que é o próximo passo que ele deve dar para poder trilhar o caminho de uma empresa sólida que sobreviva aos dois primeiros anos né que é a taxa medida aí de mortalidade de empresas então de uma maneira geral nós tratamos aqui dos capítulos mas de uma maneira prática quais são os benefícios que vocês conseguem atingir implementando essa lei geral da micro e pequena empresa que é federal a 123 de 2006 e depois ajustada pela lei 146 de 2014 mas que vocês também devem ter ela devem ter nos seus municípios implementados enquanto lei municipal eu gostaria de devolver a palavra para a Juliana e a Sinara para que vocês façam aí a intermediação de eventuais dúvidas ou qualquer coisa que eu possa colaborar bom dia pessoal só vou pedir uma gentileza até antes da gente dar uma sequência se vocês quem quem ainda não estava participando das nossas reuniões se tiver alguém novo se puder por favor pôr no chat o nome o CPF o telefone eu agradeço ou o nome o celular para que eu possa fazer o contato depois tá bom e aí alguma dúvida como é que foi para vocês a gente tem vários municípios aqui participando ficou esclarecida o que que é a lei geral que era uma pergunta que todo mundo sempre fazia mas o que que é a lei geral qual é a importância ficou claro para vocês bom dia Juliana bom dia pessoal eu acredito que ficou bem claro foi bem esclarecedor tá foi muito muito bom sim sobre algum dos temas vocês têm alguma dúvida pontual Juliana Celso Oi Celso tudo bem tudo bem bom dia em relação àquele primeiro quadro dos pontos da lei geral se a gente pudesse de repente deixar um tipo espécie de um folder alguma coisa para que toda hora você pudesse visualizar e lembrando sabe ficou bem claro assim a posição da maneira com que foi colocado nós temos agora eu até perguntei para vereadores se eles conheciam a lei não houve resposta teve até uma reunião da Câmara à noite não sei se foi feita alguma colocação sobre essa a questão dessa atualização de 2014 que eu acho importante que a gente tenha conhecimento do que foi alterado na lei não sei se todos municípios da mesma forma que todos foram colocados lá em 2006 se houve essa atualização mas na questão do associativismo a gente tem realmente que trazer principalmente o MEI igual aqui por exemplo tem a sala do empreendedor que tem bastante gente participando fazer com que o MEI comece a participar mais da da parte de licitação mesmo da cultura que às vezes dependendo da forma que foi colocado a interpretação da lei existe muito recursos que pode estar em nosso município que está indo para fora Mauro você quer fazer algum comentário a respeito eu acho assim aproveitando a sugestão acho que pode fechar o microfone Celso que ele está dando uma certa interferência aproveitando a sugestão aí do Celso eu acho interessante ter aquela em vista aqueles capítulos da lei geral que são os capítulos que vocês podem trabalhar enquanto comitê territorial e grupo pode ser que seja interessante a título de fomentar uma sugestão apenas a título de fomentar que se mexa no assunto nos respectivos municípios que cada um busque descobrir o que é a lei geral municipal que está implementada porque como eu disse é quase certeza que existe essa legislação no município e realmente Celso não é não é fácil sabe teve uma época que a gente fez um trabalho de buscar essa legislação nos municípios e era muito difícil porque você chegava às vezes no secretário de indústria e comércio olha escuta a lei geral da pequena empresa nunca ouvi falar e aí na câmara de vereador também ninguém tinha ouvido falar e até que tinha alguém que já ouvi falar será que não é aquela lei número tal lá que pá aí vai buscar e não é aquela às vezes era aquela mas tem que vamos dizer num termo assim mais tem que cavucar para achar a lei quando o município não está usando não está implementando sabe eu acho que seria legal se vocês cada município levantasse a sua para ver quando foi implementado em que ano ver como é que está essa legislação para fazer um comparativo ver se já foi atualizada depois de 2014 ou não só sugestão assim Juliana em verdade eu complementando Celso o que que eu vejo é não só existir a lei tá mas aí vamos supor um tópico que a gente comenta bastante em relação à licitação realmente as licitações estão sendo feitas de forma adequada tem que a gente perceber também o interesse do empresário em estar participando a gente tem dois pontos aí que um é o interesse e o outro é entender que vender para o poder público não é hoje igual era antigamente que existe uma certa cultura já né então muitas vezes o empresário ele não sabe dessa possibilidade e o próprio município não faz uma divulgação tão forte em relação a isso e o próprio município encontra dificuldades às vezes na contratação por quê? porque não divulga então não é só a gente implementar porque o município coloca a lei e daí ela está sendo usada e de forma né então isso é bem importante a questão da educação empreendedora também os colégios estão recebendo algum tipo de educação empreendedora então a gente saber a lei saber os pontos os capítulos e saber se realmente isso está sendo efetivo exatamente Juliana os comitês gestores municipais e o comitê territorial é o o guardião do desengavetamento da legislação não adianta ter a lei na gaveta alguém tem mais algum ponto alguma dúvida na verdade os municípios todos estão com essa lei vocês sabem dizer assim realmente ela é efetiva ou não aqui em primeiro de maio eu sei que foi feita uma adequação em 2012 mas percebe assim que está aquém da necessidade que era reportada ali na agência do trabalhador eu vejo que a gente que está aí trabalhando com o comitê se fica entendido o que que é a lei mas a gente tem que entender também o pra que da lei e o por que da lei né então se isso ficar claro e como a gente tem grupos em várias temáticas é interessante daí saber se cada município realmente tem essa lei e o que que pode ser feito para que realmente ela seja oficializada ou implementada né no município alguma dúvida mais de alguém algum comentário sobre o município Sinara não tenho perguntas não só que o Sebrae pode ajudar os municípios que precisarem tá em vamos ver em Prado em Alvorada nós estamos em Corecatu nós estamos com um programa de compras públicas para ajudar a prefeitura a se organizar para esse lado então depende da cidade cada cidade vê um um foco um capítulo da lei que ela quer desenvolver mais e nós ajudamos bom a gente a gente teria uma reunião um Sinara dia 1º agora que até seria presencial lá em Centenário né mas aí eu conversei com o Rodrigo e como existia muita dúvida em relação à lei e também o Rodrigo quer fazer uma uma visita presencial mesmo em alguns pontos turísticos então a gente não perca a reunião de janeiro lá em Centenário tá a gente ainda vai ver uma data mas a gente vai fazer uma reunião dia 8 de dezembro então porque a gente optou por esperar uma semana para não ficar muitas reuniões seguidas então a nossa do dia 1º a gente vai transferir para o dia 8 de dezembro ok e a nossa reunião presencial em Centenário vai ser em janeiro então eu vou estudar depois com o Rodrigo uma data que a gente possa fazer que fique bom para o município também tá e a gente vai estar informando vocês até dia 8 seria bem interessante que vocês dessem uma analisada no município de vocês dentro desses capítulos da lei geral que o Mauro comentou explicou o que que é realmente dá para a gente perceber olha vamos pensar o associativismo foi feito alguma coisa em relação ao município até a questão às vezes da merenda escolar tem alguma associação que contribui para a merenda escolar ou se a gente for pensar em inovação e junto com o associativismo como é que é tratar do lixo da minha cidade sabe foi feita alguma ação que a gente possa pensar nisso tá as licitações como que elas estão saindo como é que o empresário da minha cidade tem acesso a essas licitações como ele fica sabendo né eu fiz até um atendimento a semana passada a gente faz alguns ativos e a hora que eu liguei o empresário estava desesperado porque ele tinha ele queria participar de uma licitação de construção e tinha três planilhas para preencher ele não sabia como é que fazia tinha dúvidas então você vê essas licitações elas estão claras elas estão conforme precisa ser para que o empresário possa participar né em relação ao MEI ele tem alguns alguns benefícios algumas facilidades de participar dessas licitações ele tem esse conhecimento né então é muito importante se vocês puderem dar uma olhada no município de vocês em relação a educação empreendedora o que foi feito para esses jovens durante esse ano né que a gente teve teve alguma ação como é divulgado a sala do empreendedor temos na nossa cidade promove algumas coisas baseado nisso que a gente é a profundo conhecimento a gente consegue pensar em ações para serem realmente efetivadas para o próximo ano quando a gente fala da lei geral e da implementação parece muito complexa não gente são coisas simples ou às vezes uma reorganização interna que facilita muito a vida desse empresário que tem dificuldade de estar participando Juliana você fez lembrar sobre associativismo centenário e alvorada também estão trabalhando o educação empreendedora todas as cidades que eram do Codinorp trabalharam até acho que 2019 o ano passado também e esse ano como alguma cidade saíram essas que saíram do Codinorp eu não sei como é que ficou porque às vezes sai e perde esse contrato com o Sebrae mesmo quem saiu pode continuar tem que conversar com a gente para continuar o microfone está fechado Juliana Alguém abriu o microfone mas alguém quer fazer algum comentário Juliana Oi É a Sheila Oi Sheila Oi Juliana como eu já comentei com você nós começamos esse ano aqui no trabalho na Secretaria de Educação e eu gostaria assim de uma orientação de vocês qual o primeiro passo né qual a orientação que você você pode passar o que que eu o que que eu faço assim eu procuro com relação a interação é para me interar realmente isso eu já sei mas assim qual o primeiro passo porque até então eu acredito que aquele né várias pessoas daqui desconheciam né essa lei nosso trabalho é um trabalho realmente bem sério dentro da educação nós sempre fortalecemos a ideia né da valorização das nossas raízes e tudo mais mas assim qual o primeiro passo que nós pudermos dar se tiver tem alguma sugestão aí pensando mais na questão da educação né nesse sentido especificamente isso Juliana tá bom Sinara não sei se você quer comentar mas eu vejo assim primeira coisa é verificar dentro do município vamos pensar na educação empreendedora no GEP que o SEBRAE já vem trabalhando com alguns municípios realmente esse convênio continua ou não como é que tá então a Sinara pode auxiliar e a Sandra também algumas outras questões a gente pensando em educação empreendedora e não pensando só a nível escolar estão sendo algumas realizadas algumas palestras vamos pensar na questão das compras públicas o SEBRAE tem essas palestras voltadas tanto para o empresário quanto para o poder público tá sendo realizado como é que o empresário tá recebendo essa informação até em relação a educação empreendedora Sheila a gente tinha pensado em várias temáticas já a nível também de estagiário de menor aprendiz então são alguns tópicos que a gente pode estar listando e você começar a verificar dentro do seu município como que isso tá sendo tratado né e eu vejo que é um momento importante porque assim alguns municípios estagiários esse nós temos sim essa 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 parceria com os estagiários né Gil são contratados né temos alunos do do ensino médio no curso de formação de docentes que eles auxiliam os professores né nas salas formação pessoal para pedagogia é pessoal também cursa pedagogia né nós temos questões de estagiários tá tudo aqui tá então o que que podemos já fazer pra pra semana que vem a gente já tinha pensado num planejamento a gente já começou alguns estudos pensando no município o que que pode ser feito dentro do que foi comentado hoje pelo Mauro e foi aprofundado o conhecimento poderia listar cada tópico e dar um um pouquinho de aprofundamento dentro do município de cada um tá né mesmo que vocês dividam entre os setores talvez o setor da educação ou da tributação como que tá pra ver assim olha dentro do município é a gente não tem isso implementado e outro município que tem pode também sugerir trazer novas ideias pro grupo Oi Ju Oi a Sheila tava nossa Sheila tava falando ali né de Jaguapitã nós entramos depois daquela reunião que a gente teve nós já tínhamos pedido há um tempo atrás a criação da lei aqui em Jaguapitã nós já mandamos um ofício pra prefeitura pedindo novamente a criação dessa lei Lucimara eu acho que um passo importante é isso descobrir se a lei está no aprovada no município ou não isso é uma pesquisa que tem que ser feita assim vocês estão certos aqui na verdade não tem né a gente já fez essa pesquisa antes então há dois anos atrás a gente já tinha mandado ofício pedindo essa questão da lei né mas aí acabou passando né e agora com esse programa que a gente tá acompanhando a gente pediu novamente veja só pode ser que seja um ato falho meu mas como eu disse há uns quatro cinco anos atrás eu fui convidado a fazer um trabalho de convencer os municípios que não haviam ainda implementado a lei geral pra que o fizessem porque os que não tinham feito era por algum problema com o setor jurídico e tal eu sou advogado beleza vamos lá na Regional Norte que é o escritório de Londrina que daí pega todos os escritórios né do entorno nós tínhamos só duas cidades e não era Jaguapitã a chance dessa lei existir em Jaguapitã mas ninguém saber ou ninguém lembrar onde que ela tá que número de lei que é é bem grande pode ser que eu esteja enganado pode ser que realmente não exista mas eu acho que a chance dela existir de ter que dar uma cavucada um pouco mais funda pra achar ela é bem grande é porque a gente quando a gente foi mandar o outro afirma isso Mauro a gente até foi na prefeitura foi atrás e ninguém sabia realmente então como ninguém achava ninguém sabia a gente achou melhor né eu me lembro que eu fiz também Mauro um trabalho com Jaguapitã porque a gente tava levantando essa questão dos municípios de lei eu não sei se eu tenho alguma coisa do número da lei eu posso até procurar nas minhas informações antigas porque são vários municípios é o que o Mauro falou é tanto município tanto número de lei mas se eu encontrar alguma coisa aqui dos meus registros eu informo vocês que é o que o Mauro falou muitas vezes tem a lei às vezes faltou tipo uma última aprovação ou a lei existe mas ela nunca foi posta em prática né então e tem algumas ações que às vezes o município até pode ter independente da lei né não não está totalmente vinculado mas se ele tem a lei ele tem que ter algumas ações né eu vou ver o que eu consigo encontrar e se eu encontrar alguma coisa daí eu te falo sabe o que você pode fazer desculpa não sei o nome da pessoa de Aguapitã Lucimara Lucimara dá uma olhada num edital de licitação que seja exclusivo para pequena empresa ele vai mencionar que ele é exclusivo para pequena empresa nos termos da lei 123 de 2006 e da lei municipal número tal aí pode ser que seja essa lei municipal entendeu aí o cara do setor da licitação está botando ali a lei em prática sem que todo mundo se atente de que a lei está sendo posta em prática então dá uma olhada no edital de licitação que às vezes é um bom lugar de você achar o fio da meada ah entendi vamos procurar então pessoal eu acabei uns 40 40 minutos atrasado porque eu estava na reunião com o pessoal da campanha da DENG e a lei geral ela contempla ela vai contemplar o que? ela não é a lei orgânica do município ou seria a lei orgânica do município não né? não não é a lei orgânica a lei geral vai tratar dos assuntos pertinentes à micro e pequena empresa certo que nem eu tenho a lei do desenvolvimento econômico que é voltado para a indústria comércio turismo também não não seria esse tipo de lei não a lei de desenvolvimento econômico você pôs em prática a lei federal de desenvolvimento econômico que trabalha a desburocratização mas que não é a lei geral então elas caminham vamos dizer o desenvolvimento econômico vai caminhar mais na parte de desburocratização e simplificação que é um dos capítulos da lei geral tá desligado seu microfone Juliana seu microfone tá desligado Juliana perdão e não e não necessariamente você precisa ter a lei geral para ter a de desenvolvimento entendeu? elas não contemplam exatamente as mesmas coisas a lei geral então ela contempla o aqueles oito capítulos oito né capítulos são nove capítulos nove é os nove capítulos que são aqueles que a gente abordou que o Mauro comentou e que a gente abordou na nossa última reunião né que daí vem a inovação tributação o MEI cada uma ela vai ser específica para aquela atividade ou para aquele capítulo específico entendeu? que tem algumas obrigatoriedades daí no caso só para tirar a dúvida aí do nosso amigo aqui ó pronto esses são os capítulos que abordam certo ok tranquilo para todo mundo a gente pode já encaminhar para o encerramento Sinara está sendo gravada né e se precisar aí a gente pode disponibilizar caso mais alguém do município tenha alguma dúvida né isso se quem precisar pede que a gente manda a gravação tá então vamos encerrar Rodrigo você ainda quer perguntar mais alguma coisa? não 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 tá tranquilo você quer mandar a gravação para eu ver o período que eu perdi para me atentar nós passamos para você pode deixar Sheila acho que você ia perguntar falar alguma coisa não não só fechando fechando a ideia né a Lucimara né parceira daqui do município ela questionou sobre a questão né da da importância e sobre a reivindicação que foi feita dois anos atrás então assim a nossa atual gestão é muito aberta né o Gerson e o Jean eles dão total apoio para nós então eu acredito assim que vale a pena né uma nova conversa com eles né Lucimara e a gente pode estar procurando e levando porque desde quando começamos o trabalho aqui já você entrou em contato conosco nós conversamos até a outra a penúltima a reunião anterior foi aqui no município então assim é uma uma administração bem aberta eu tenho certeza que nós vamos conseguir e vamos ter os nossos objetivos aí alcançados tá só para para fechar e até para alinhar gente o que que acontece se a gente tiver todos os municípios trabalhando internamente a lei geral fica mais fácil a gente levar para o comitê porque porque se a gente pega dentro do comitê territorial e o próprio município não tiver fazendo um trabalho interno dele né dentro de cada município é mais difícil né então se cada um puder já ir olhando dentro do seu município o que que está sendo feito se a lei realmente está sendo efetiva qual o tópico que está sendo mais trabalhado qual que não está sendo trabalhado fica mais fácil da gente entender o território como um todo e às vezes o tema que não foi tanto efetivado dentro de alguns municípios a gente consegue trabalhar melhor para vocês levarem ideias para o município ok então trabalho de pesquisa aí está para a próxima reunião durante 15 dias certo dia 8 a gente retorna então é uma quarta-feira dia 8 às 9 horas a gente vai fazer online novamente e janeiro a gente já está se organizando com o Rodrigo ok então vamos lá Mauro muito bem obrigada obrigadão Mauro obrigada pela presença Mauro e pelas explicações ok estou eu que agradeço a oportunidade de participar estou à disposição um abraço a todos bom trabalho obrigada gente tchau 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 muito obrigada pessoal boa semana obrigada a vocês da participação bom tchau 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 Obrigado.